E pra dar certo aonde que é, eu quero todo mundo com a mãozinha no coração, essa energia que flui tudo, tudo acontece, tudo fica bonito, a receita dá certo, o dia amanhece bonito, quando a gente coloca o coração na frente, tá? Então eu quero desejar pra você muito coração, muito amor, muita entrega, DJ, pra dar certo aonde que é? Maurício Melo é onde que é? Sempre no coração, aqui ó, tudo que é feito com o amor dá certo, não é não Paulinha? Ai Marcos, que maravilhoso, olha, quero mandar um beijo pra sua mamãe E eu também posso mandar um beijo pra minha mamãe? Posso mandar a Dona Flor de Maria, um beijo pra senhora, feliz dia das mães pra senhora, pra minha avó, pra você também querida, e todas as mamães Ai Dona Flor, parabéns por esse filho que a gente ama tanto, olha, todas as mamães Todas as mamães, um beijo pra todas Com certeza, né Paulinha, pra ficar completa essa festa, é claro que a gente quer você aí de casa participando com a gente aqui através do nosso Instagram, arroba programa, algo mais, tem o Instagram da apresentadora também, arroba paulinha, algo mais E é claro que você vai mandar as suas mensagens aí através do nosso WhatsApp, que tá bem aí na sua telinha, e participa, que hoje a festa tá boa, não tá não? Tá, o DJ tá animado ou não tá? É isso mesmo, eu quero oferecer esse programa especial pra todas as mamães e também pra minha mãe, Dona Marineide, não só mãe, mas também foi professora por muitos e muitos anos Não foi mãe de vários, né? Várias crianças, né? Um beijo pra Dona Marineide, parabéns Um beijão, um beijão também pra Ju, Ju também mãe, né? A Ju, mamãe das suas filhas, com certeza DJ Parabéns a todas as mães, então mostra aí pro que cê veio, deixa eu ver DJ Mauro Lucas Um excelente final de semana pra você, muita luz, sorte, amor, paz, felicidade